Chego é a água, hoje é Goiaba, você tá me desenvolvendo esse nome porra Patoca em todas quebradas, ah, Patoca em todas quebradas, ah Patoca em todas quebradas, ah, 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 Patoca Muito amigos envolvidos as mina do Capão implora pra sentar na pica a putaria rola solta rola até de madrugada Putaria rola, solta rola até de madrugada Quer curtir o baile? Bem pro baile do Goiaba Quer curtir o baile? Bem pro baile do Goiaba Quer curtir o baile? Bem pro baile do Goiaba Bem pro baile do Goiaba DJ Goiaba tá tocando, mulher, essa vai pra tu O Goiaba tá tocando, mulher, essa vai pra tu Ele solta grave, solta grave E tu balas, 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 balas o bumbu Ele solta o grave, solta o grave E tu balas o bumbu DJ Goiaba tá tocando porta pra tu aquecer Pra tu aquecer Pra tu aquecer Tu faz bumbu tremer Vaz bumbu temer Oibina pro Goiaba é meche, meche, meche O que eu quero eu quero ver Hoje tu some o saco tá to com O goiaba pro zigote Tu sobe, sacode, sobe, tu sobe, sacode, sobe Tu sobe, sacode, sobe, pro Goiá vem blusa e corte Tu sobe, sacode, sobe, tu sobe, sacode, sobe, tu sobe, sacode, sobe, pro Goiá vem blusa e corte DJ Goiába tá tocando e elas dançam a noite inteira Iêêêêpa, olha o tamanho dessa rabeta Iêêêpa, olha o tamanho dessa rabeta Iêêêpa, olha o tamanho dessa rabeta Iêêêpa, olha o tamanho dessa rabeta DJ Goiába me falou que ela é sapeca demais Tá peca demais, tá peca demais será que trepa ou não trepa? Vixe, trepa, 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 trepa pra carai será que trepa ou não trepa? Vixe, trepa, trepa pra carai trepa, 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 trepa pra carai no baile do Goiába começou a novas Tá no baile do goiaba, começou a lavar as putas Pro goiaba tu olha, pro jota tu joga porra Pro goiaba tu olha, pro jota tu joga as coca, joga as coca, joga as coca Pro jota tu joga as coca, joga as coca, joga as coca, joga porra E aí DJ Goiaba, aumenta essa porra aí, aumenta aí Estica o grave DJ Goiaba, estica o grave sem neurose Eu tô furioso em Aê novinha, despeca com o bumbum Aê novinha, despeca com o bumbum Vai turutu turutu, vai turutu turutu Vai turutu turutu, despeca com o bumbum É o MT, fechadão com o DJ Goiaba Se liga vou te falar, novinha e panifeta Desce cabo, cesse cabo, cesse cabo, cesse cabo, cesse cabo, cesse cabo Desce cabo, cesse 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 cabo, c Quer quica, 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 quer senta, senta, senta Quer quica, 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 quer senta, senta, senta Quer quica, quica, quica Vai, uh, DJ Goiaba, DJ Goiaba, porra DJ Goiaba, DJ Goiaba, porra 157, artigo 12, nossa mente é brilhante Vai passar o trenzinho dos traficantes Vai passar o trenzinho dos traficantes Goiaba joga K10, PR joga K1 Vai passar o trenzinho dos traficantes 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 Vai passar o trenzinho dos traficantes